rm news oficial notícia entretenimento e motovlog e aí galerinha do youtube tudo bem com vocês galerinha do youtube hoje eu quero falar sobre o stf que agora está sobre nova direção é isso mesmo acabou se o mandato do dias torres café deu-se saiu e agora as coisas mudaram quem agora está tomando com conta lá do negócio lá botando morar na casa é o luiz fux que chegou já chegou mudando tudo lá fazendo um bom trabalho pelo menos início ele tá sendo elogiado né tá fazendo um bom trabalho aí já conseguiu quebrar aquela hegemonia lá da da segunda turma né que a segunda turma era garantista lá que soltava quase todo mundo aí os camaradas cometia crime quando não queria ficar preso correr lá para a segunda turma lá e e aí a galerinha lá não tinha dó punha na rua mesmo né só que acontece que o negócio começou a pegar tanto é que nessa semana o juma mendes até ficou ali fez cara feio lá para o presidente né o luiz fux reclamou porque o luiz fux tomou a decisão lá o seguinte porque todo criminoso da lava jato que que era tava sendo investigado acusado lá pela lava jato né ou algum condenado da lava jato menina eles corriam ia lá no na segunda turma do stf tava solta né só que agora o negócio tá mudando porque o o novo presidente tá botando morar na casa tirou tirou ali a a prerrogativa da segunda turma de julgar as coisas da lava jato então agora o julgamento vai ser feito em plenário ou seja por todos eles aí talvez assim quem sabe as coisas é possa endireitar né galera porque é o que a gente viu que a princípio aí no início da lava jato aí as coisas tá vindo até muito bem os bandidos tava indo pra cadeia até o lula que ninguém que a gente achar que não ia ser preso ficou preso um tempo né e essa mesma segunda turma conseguiu tirar ele tirou o lula só tá solto por causa da segunda turma não fosse isso ele não estaria solto não e mas agora e outra coisa tem julgamento dele aí né e novo julgamento aí ele pode ficar esperto que nesses dois anos aí que o luiz fux vai estar no na direção lá as coisas podem ficar muito bom para o lula não e nem muitos outros que devem na lava jato isso porque o luiz fux ele é pro lava jato ele é em favor da lava jato né ao contrário do dias toff que se pudesse não queria ver a lava jato nem de longe imagina de perto então galerinha isso aí ó eu já comecei a ficar feliz porque sinceramente é a lava jato ela tem feito fez um trabalho muito bom né mostrou e os podre do poder os vagabundos que entrava na política para roubar e ela conseguiu quebrar esse dogma e colocar muitos canários aí na cadeia é que antigamente cadeira só para pobre e com a lava jato aí com a chegada da lava jato o que aconteceu que muitos empresários para cadeia e assim você já sabe a história e não precisa nem de falar né e parece que as coisas agora tá mudando estão mudando espero que para melhor né parabéns ao presidente a excelência de astor de astor não ó viu luiz fux parabéns ao dias top por ter deixado o poder né ter saído de lá ter deixado a direção porque o dias topa nisso eu vou te falar uma coisa viu é com todo respeito eu vou te falar uma coisa terrível né agora o juma mendes levandox e outros aí não vai poder fazer bem aquilo que eles querem né porque esses negócios sendo julgado em plenário tem os outros lá tem outros lá que é mais a favor da da lava jato e mais a favor assim de salto merah então galerinha é isso aí que vocês que acharam eu vou ficando por aqui agradecendo vocês por assistir o vídeo não esquece de deixar o seu like galera se você não é inscrito se inscreva no canal dessa força aí porque eu tenho até vontade de fazer mais coisas para o canal e como eu estou aqui na capital federal eu tenho facilidade para poder fazer muitas notícias para vocês porque eu fico perto aqui dos bastidores aqui da política né e de muitas outras coisas que acontecem aqui na capital mas pra isso aí eu tenho meu trabalho eu tenho que dedicar meu trabalho mas vocês dar força aí eu posso tirar um tempinho a mais e fazer coisas melhores né mas ter mais notícias mais informações informações que talvez vocês não teriam lugar você poderia ter aqui então conto com vocês é compartilha com seus amigos seus vizinhos diga aí do canal né dá uma força para o canal crescer e também ter mais presença né e deixe o seu like e as suas opiniões beleza eu prometo fazer um bom trabalho aqui pra vocês então é isso aí tudo de bom para cada um de vocês muito obrigado rm news oficial notícia entretenimento e mundo blog e aí